Agora olha só, coloque essas imagens aí que aconteceu agora há pouco Três garotos vindo da escola, olha o menino voltando, ó Assaltados agora há pouco no bairro Marquês, na zona norte de Teresina Chegando em casa o bichinho morreu de fome, ó Dois ladrões que andavam em bicicletas Abordaram os jovens na calçada da casa E tomaram o celular com violência Ô, ô banho de vagabundo, tomaram, olha aí, ó Saíram correndo, os meninos vão com o celular Porque a mãe quer saber, onde é que vocês estão? Não, fez a prova, merendou, tá chegando em casa, ó o bichinho aí, ó O futuro desse país tá bem aí de farda Lá vem o satanás de bicicleta, né? Aí se tivesse um jucá, aí é só um ladrão, é? Ou é dois de bicicleta, rapaz? Se um pai do menino desse sai com um pau de jucá, aquele pau pesado Dá uma talagada bem nas costas do vagabundo desse Isso não presta, não presta não Esses dois vagabundos de bicicleta aí, não faz falta a sociedade Pode trancar, pode levar pra onde quiser, não presta, viu? Ó os meninos estudando, ó Mãe, abra a porta, morrei de fome, mamãe Quero tomar banho, mamãe Aí, ó, aí, entra meu filho Na hora que... Aí, tomaram o celular dos meninos Aí se vê um policial armado Larga bala nesse bandido Hein? Ele bateu no menino, rapaz Nas crianças, olha Aí uma criança dessa tá marcada pro resto da vida Bandido não presta, gente Bandido não presta É raça do cão, do satanás Não quer trabalhar um vagabundo desse Tá tomando celular pra vender e comprar droga Pra assaltar outras pessoas Isso não presta De pé, de moto, de bicicleta, de carro, de qualquer jeito Aparece um pai do menino desse aí, com revólver Um facão no meio das costas É, não presta não A mãe sabe que o filho não presta Ela tá esperando ele no caixão Ela já tem um maço de vela Porque isso aí é bandido, não presta não Ó os meninos indo Rapaz, tô dando Tem um celularzinho, rapaz Compraram com dificuldade Não presta Bandido não presta Quem quiser gostar, que goste